Música Bem delícia, bem delícia, bem delícia, bem delícia, bem delícia pra fazer Bem gostosinho, bem gostosinho Eu vou te falar como é que é, putaria de verdade é com a mulher do cabaré Eu vou te falar como é que é, putaria de verdade é com a mulher do cabaré Vai novinha, senta na piroca do papai Senta, vai, senta, vai novinha, senta na piroca do papai Senta, vai, senta, vai novinha, senta na piroca do papai Senta, vai, senta Ai, que senta, que senta, que senta, que senta, que senta Ai, vem no talentin Vai caindo, vai sentando, relaxando em cima da piroca Pode sentar, sentar, pode sentar, sentar, vai Pode sentar, sentar, pode sentar, sentar, vai Pode sentar, sentar, pode sentar, sentar, vai Pode sentar, sentar, pode sentar, vai Vem delícia, vem delícia, vem delícia, vem delícia, vem delícia pra fazer Vem gostosinho, vem gostosinho Eu vou te falar como é que é, putaria de verdade é com a mulher do cabaré Eu vou te falar como é que é, putaria de verdade é com a mulher do cabaré Vai novinha, senta na piroga do papai Senta, vai, senta, vai novinha, senta na piroga do papai Senta, vai, senta, vai novinha, senta na piroga do papai Senta, vai, senta Ai, que senta, que senta, que senta, que senta Ai, vem do talentinho Ai vem no talento Ai, caindo, vai sentando, relaxando, em cima da piroca Pode senta, senta, pode senta, senta, vai Pode senta, senta, pode senta, senta, vai Pode senta senta, pode senta senta vai Pode senta senta, pode senta senta vai